O que eu ia te colocar são duas coisas aqui, uma realmente, enquanto a diretoria da Unimed tomou várias ações, o que tu colocaste ali, eu ia te responder também em relação ao Criciúma, agiu muito rápido em todos os sentidos diante desta crise, já que pelo Brasil acabou viralizando a organização da cidade no combate ao coronavírus. Aqui a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, ela tomou algumas decisões rápidas e acabou virando referência nacional em relação a isso. Vocês tiveram, tu praticamente, tu estás acompanhando isso, mas a pergunta que eu te faço, ela é em relação aos aparelhos respiratórios que é a tua área, que é Pneumo, tá? Então, ou seja, tu vai fazer UTI, tu vai fazer mais quartos, mas esses equipamentos, Albert Einstein é um caso à parte, né? Lá é uma estrutura totalmente à parte do Brasil. Mas, assim, num caso mais grave do coronavírus, digamos assim, se realmente a epidemia acabar tomando um corpo fora de controle, como é que fica essa questão, como é que fica essa questão respiratória, esses aparelhos? Nós temos quantos hoje aqui em Criciúma, entre público e privado, tu fazes ideia disso? Tenho, tenho sim. Então, essa é a grande justificativa do lockdown, é a relação de casos potenciais pela oferta de ventilação mecânica e suporte para casos graves, né? Assim, colocando que Criciúma teria uma população de 200 mil pessoas, e 10% infectar, se eu não estou nem colocando uma taxa tão elevada, né? Tem gente que até falou em 30%, 40% de infectividade, mas botando uma taxa baixa de 10%, 20 mil, tá? 20 mil infectados, desses 90%, 85%, 90% vão ser casos leves, vão poder ficar em casa, 10% a 15% vão precisar internar, 5% vão precisar de UTI, tá? 20 mil, então, tu pegaria ali desses 20 mil... 2 mil pessoas, 2 mil pessoas? Aproximadamente 2 mil pessoas, né? Precisariam de leitos de UTI e ventilação mecânica, né? Sem as medidas restritivas. A gente tem 50 na cidade. E esses 1.950 ia fazer o quê? Ia dar sedação para morrer. Então, assim, esse caos, né, de ter que ficar em casa, de ter que ter uma medida restritiva, é porque, assim, a gente tem uma capacidade até relativamente boa em padrões mundiais, né? A gente tem 50 leitos de UTI, daria para colocar mais um pessoal em centro cirúrgico e tal, mas chutando muito alto, sem ventiladores mecânicos. A gente não teria o que dar de tratamento para aproximadamente 1.900 casos graves. E que aí, na Itália, o que eles estão fazendo? Pacientes acima de 60 anos, no norte da Itália, eles já estão sedando para morrer. Porque não tem o que fazer. E isso é muito complicado, né? Eu entendo totalmente, assim, tem muito colega meu, a nossa clínica está fechada. A economia, a gente nunca teve na história, talvez, um experimento de ter praticamente um shutdown da economia. 80% da economia está sofrendo um shutdown. A gente sabe que os impactos sociais e econômicos disso, pô, com certeza vai ser devastador. Mas a opção razoável que a gente achou até agora é o lockdown, para a gente conseguir o que a gente chama de achatar a curva. A gente vai espalhar esses mil casos, dois mil casos ao longo de alguns meses, para conseguir atender todo mundo. Porque se todo mundo pegasse agora, a gente teria isso aqui de pessoas que a gente conseguiria dar suporte e isso aqui não conseguiria. Se a gente achatar essa curva, a gente espalhar esses casos ao longo de algumas semanas ou meses, a gente consegue tratar todo mundo. Tudo bem, 3%, 4%, às vezes, talvez até menos, 2%, 3% irão a óbito. Mas se a gente não conseguir tratar todo mundo, esse 2%, 3% pode virar 5%, 10%. Então, é isso que a gente, infelizmente, está tendo que propor, porque foi o que funcionou até agora. Nova York teve medidas iniciais um pouco menos restritivas. Reino Unido também, no início, teve medidas um pouco menos restritivas. Eles tentaram evitar o shutdown da economia. E eu acho que, pô, é totalmente válido, né? Ninguém quer esse shutdown da economia. Mas voltaram atrás. É, Nova York... Obrigados a implementar o shutdown agora. Nova York e o metrô lotados. Não foi suficiente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.